e iniciamos mais uma transmissão com mais uma notícia e no vídeo de hoje a Karina vai estar comentando como era o tratamento da clínica aonde ela estava anteriormente antes de ir para o projeto pai resgatando vidas a Karina revelou tudo juntamente com o presidente do projeto mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho e que curte o nosso canal deixe logo abaixo seu comentário a sua opinião e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações vamos lá para o vídeo prazeres esse aqui agora que a Karina tá fazendo aqui é um dos prazeres é dar uma volta é passear é se alimentar é comer uma comida boa é outro prazer dormir gente é um prazer dormir sem remédio Karina vem a cá meu amor você já tomou algum remédio daqueles que tu tomava lá na clínica aí não não mas é porque eu tomava lá porque lá era longe não tem aí lá me batia a abstidência logo no primeiro dia aí começava a tomar remédio mas aqui eu tô 14 dias eu tomava remédio e dormindo direito dormindo entendeu é o remédio é para te acalmar é para te dormir né para te descansar mas o que a gente mostra é que é capaz a pessoa pode sim não precisa mesmo né não precisa mesmo vocês estão vendo que a a Karina já tá aí olha a Karina tem vida lá naquela na clínica lá ela é de excelência viu Karina tô falando eu não tô falando da clínica não mas lá você não era feliz você não era assim que tá no projeto aqui tu tem vida tu é alegre tu é divertida lá tu parecia uma mulher doente eu vi os teus vídeos assim não é eu dizia meu Deus não é a Karina porque a Karina é dopada acho que não sabia nem o que a Karina só falava o que o pessoal falava né e hoje graças a Deus a Karina faz o que quer se diverte né dorme come brinca faz o que ela quer só não pode isso que é o problema esse é o defeito do projeto é não tem jeito né se eu já falo uma coisa eu não vou falar mais não vai dar vontade de Deus se Deus me dá um homem bom eu espero não no tempo de Deus tu acha que tu não é bonito olha para ele cá tu não é bonito então minha filha vai não vai faltar a oportunidade de um homem vir para te conhecer não é verdade gente Karina vai é a nossa nova resgatada dona Maria de 60 anos Madalena de 60 anos nós vamos tá indo lá na casa dela daqui a pouco para mostrar onde ela vivia e vocês vão se surpreender vocês vão se surpreender de ver uma ex-empresária que tinha loja e tudo o que restou depois que ela entrou na droga 15 anos de droga vocês vão ficar muito horrorizado com tudo que vocês vão ver eu nem vi vi mas eu já imagino eu nem vi mas eu já imagino você não perca essa Live essa Live eu vou tá fazendo lá na Wilson Bastos batidores ainda tá já vou fazer hoje Live nos batidores mas a partir de amanhã eu já vou tá voltando para essa página aqui mesmo sem monetização é boa senha mas tem as estrelas nós vamos voltar uma semana para fazer um teste para ver se o Facebook já faz meses né o Facebook volta a dar uma olhada para essa parte então em Max a partir de amanhã em Max é só tu aí na batidores com a Priscila eu tô saindo de cena e vou voltar aqui para página grande aí eu conto com apoio dos internautas porque lá tem regra e faz o o que quer gente a que a Karina é bonita isso aí né imagino com os dentes bem feito Dava vai ficar bonita né a Karina tem que morar longe de Manaus cima ali e ela inclusive aceita né minha filha terminando o tratamento e aceita daqui a pouco na terminal o tratamento a gente vai perguntar e com certeza muita gente vai querer levar a Karina mas aí eu podia ter aceitar mano deixando faltar com meus filhos a minha madrinha aí mas tu tem que tu tem que trabalhar Karina eu sei que eu vou trabalhar pai eu tenho que trabalhar bem eu quero ser uma empresária ó eu acredito que a Karina vai ser mais uma que eu vou ver se você tá investindo nela para ela ter uma página dela mesmo tá para ela começar a manter que nem a Natália tá fazendo a Natália agora que tá entrando no Tik Tok Natália que tem as páginas dela é um trabalho gente é um trabalho fazer Live é um trabalho ah então faça você também abre a sua página e começa a trabalhar né se você reclama que o fulano trabalha fazendo Live faça você também se tu acha que é fácil faz né eu acho que não é fácil é como eu tava falando agora há pouco aí tem mais de 70 pessoas que ganham dinheiro através do pai resgatando vida com página monetizada se a pessoa se cada uma dessa desse um fardo e desse que elas ganham dinheiro desse um fardo um fardo de arroz para nós pô gera uma ajuda bem grande mas não dão só penso neles infelizmente né alguns ainda ajudam eu lembro Sandoval que quando ganhou o Sandoval me ligou Marcos daqui uma parte aqui para o projeto mandou mil reais daqui uma parte até o projeto foi da monetização da página se eu tenho minha página monetizada hoje foi por você e a outra parte eu vou dividir com os outros projetos Poxa ele deu mil para um e para outro já são aí um projeto que recebeu direto né deve ter ficado muito alegre como eu fiquei também quero até aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão Sandoval que nunca mais eu ouvi falar nele Marise Campello também um abraço Marise também nunca mais ouvi falar na Marise a Sandra também né Sandra sumiu um beijo saudade e quem mais direto né tô indo pro zumbi agora pois é gente então é isso a partir de amanhã eu vou contar com a ajuda de vocês para vocês compartilhar aqui a gente vai fazer de tudo para que essa página volte ser uma página assistida vamos fazer de tudo para que o Face avise quando tiver fazendo uma live aqui né nós vamos se virar nos 30 aqui mas se Deus quiser a gente vai estar melhorando aí a página oficial do Instituto Social Pai Resgatando Vida Manaus a Karina que isso aqui é trabalhar para sustentar suas filhas não foi as madrinhas que fizeram os seus filhos ela já falou isso sim a Karina a Karina não anda pedindo das madrinhas para sustentar as meninas lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti